Eu falei para vocês que a análise dos fundamentos é que ajuda a escolherem qual empresa investir. Mas você sabe como começar essa análise? Se ainda não, fica tranquilo, porque é disso que eu vou falar agora no Curiga Econômico. Primeiro de tudo, você precisa saber de uma coisa. Fazer esse estudo não é nada de outro mundo. Quando analisamos uma empresa, existem três pilares. O balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e o demonstrativo de fluxo de caixa. O balanço patrimonial é uma fotografia que mostra todos os bens da empresa e todas as suas dívidas. Os bens estão dentro do que chamamos de ativos. Já as dívidas, dentro do que chamamos de passivos. E a diferença entre os dois é o patrimônio líquido, que representa tudo aquilo que a empresa realmente possui. O ativo é dividido em dois tipos. Circulante e não circulante. O ativo circulante é tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro no curto prazo. Por exemplo, estoques, aplicações no banco que podem ser resgatadas rapidamente, dinheiro em caixa e contas a receber no curto prazo. O ativo não circulante é tudo aquilo que a empresa não conseguiria converter em dinheiro em um curto prazo, em média um ano. Por exemplo, máquinas e equipamentos, imóveis, contas a receber em mais de um ano, ou marcas e patentes. O passivo também é dividido em circulante e não circulante. O passivo circulante são as obrigações como empréstimos, dividendos ou impostos a serem pagos, que vencem ainda neste exercício, no exercício do balanço analisado. O passivo não circulante são as mesmas obrigações, só que para exercícios futuros. E para entender o patrimônio líquido, pensa assim. Imagina se a empresa vendesse tudo o que ela possui e pagasse todas as suas dívidas. Quanto sobraria? Esse é o patrimônio líquido. Agora o demonstrativo de resultados, que também é chamado de DRE. E mostra como foi o resultado daquela empresa. Nele nós vamos ter as receitas da companhia, quanto ela gastou com impostos, as despesas administrativas, os ganhos ou perdas não operacionais, enfim, como e quanto a empresa ganhou. E quais foram as despesas para gerar essa receita no período. E um detalhe importante, no demonstrativo de resultados, nós temos os resultados operacionais e não operacionais. Os resultados operacionais são todos aqueles gerados pelo negócio da companhia. Os não operacionais são lucros ou perdas gerados por uma atividade que não é o foco daquela empresa. Por exemplo, uma empresa de petróleo que ganha dinheiro vendendo um dos seus imóveis. E por último, o demonstrativo de fluxo de caixa. Ele mostra como todo o dinheiro fluiu dentro daquela companhia. Para ficar mais fácil, pensa assim. Ele vai mostrar de onde veio o caixa gerado e aonde foram aplicados esses recursos. E para nos tornarmos sócios de uma empresa, essa informação é muito importante. Afinal, precisamos saber como o caixa foi gerado e aonde ele foi aplicado, né? Mas aí você deve estar se perguntando. Afinal, como eu uso tudo isso para começar a analisar uma empresa? Existe uma regrinha bem básica que funciona mais ou menos assim. Uma empresa com ativo grande e passivo pequeno é uma companhia pouco endividada. Porque suas disponibilidades são maiores que suas dívidas. Por isso, o patrimônio líquido vai ser maior que o passivo. E a gente disse que o balanço dessa companhia está bom. Já uma empresa que tem passivo grande e ativo pequeno é uma empresa bastante endividada. Porque a dívida é muito grande em relação a tudo aquilo que ela possui. Nesse caso, o passivo vai ser maior do que o patrimônio líquido. E dizemos que essa empresa já está começando a ter problemas. E ainda existem os casos das empresas que estão bem problemáticas. Isso acontece quando as dívidas são maiores do que os bens da empresa. E por isso, o patrimônio líquido dessa companhia vai ser negativo. Fácil, né? E para analisar os demonstrativos de resultados e de fluxo de caixa, existem alguns indicadores fundamentalistas que facilitam muito a nossa vida. E você encontra todos esses indicadores na seção de fundamentos do WIM. Mas fica tranquilo, porque a gente vai te mostrar como usar esses indicadores para comparar empresas. E você vai descobrir de qual companhia deve se tornar sócio. Então, galera, vocês entenderam? O balanço patrimonial e os demonstrativos são fotografias que ajudam a saber em qual empresa investir. O balanço patrimonial mostra o que a empresa tem, quanto ela deve e a diferença entre os dois, que é o patrimônio líquido. O demonstrativo de resultados mostra como a empresa gerou seus resultados. E o demonstrativo de fluxo de caixa, que mostra como todo dinheiro flui dentro daquela companhia. Mas não esquece de ir até a seção de fundamentos do WIM e dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas. Eu sou o Murdo Vosnack. A gente se vê no próximo Coringa Econômico, então. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.